Quando Deus quer operar Ele está aqui, Deus está aqui, sim está aqui Está caminhando agora, no meio da igreja ou glória Veio pra te dar vitória, Ele está aqui Foi lá no Monte Carmelo, que o fogo do céu desceu Coitado daqueles profetas, com certeza se arrependeram Pois não pode duvidar, das palavras do homem de Deus E o mesmo Deus de Elias, meu irmão, é o seu Deus Ele está aqui, Ele está aqui, Deus está aqui, sim está aqui Está caminhando agora, no meio da igreja ou glória Veio pra te dar vitória, Ele está aqui Numa festa em Caná, meu Jesus foi convidado De repente o vinho acaba, o noivo ficou preocupado Pois Ele não percebeu, que Jesus tinha chegado E onde Jesus chega, água em vinho é transformado Ele está aqui, Ele está aqui, Deus está aqui, sim está aqui Está caminhando agora, no meio da igreja ou glória Veio pra te dar vitória, Ele está aqui Quando o povo saiu do Egito, e o mar atravessou Paraó que era ousado, com seu exército entrou Deus mandou um anjo do céu, e as rodas do carro quebrou Paraó morreu ali mesmo, porque Deus é o Senhor Ele está aqui, Ele está aqui, Deus está aqui, sim está aqui Está caminhando agora, no meio da igreja ou glória Veio pra te dar vitória, Ele está aqui Ele está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, sim está aqui Está caminhando agora, no meio da igreja ou glória Veio pra te dar vitória, Ele está aqui Ele está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui Ele está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui Ele está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui